E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque comigo está tudo maravilhoso. Como vocês podem ver, cenário novo, tudo novo na minha casa agora. O cenário está melhor. Gente, comenta aqui embaixo se vocês acham que esse cenário daqui de trás é melhor do que o cenário antigo. Porque o comentário de vocês é muito importante, né, galera? Vocês estão ligados. De coração. E o vídeo de hoje, como prometido, eu vou testar aquelas maquiagens baratinhas, que custou apenas R$4,00. E as Burr e Blanks, que custaram R$5,00 e R$7,00. Vem comigo! Bom, hoje nós vamos começar daquele jeito, né? Vou fazer simplesmente o quê? Tá vendo isso daqui? Tem que amarrar. Maquiagem que o cabelo solta assim na cara não dá. Vamos prender o cabelo. Como que eu vou fazer? Eu vou prender meu cabelo aqui pra trás. Gente, olha o tamanho do laço que eu vou colocar no meu cabelo. Vou colocar um laço enorme. Só pra maquilar, pra vocês ficarem vendo minha maquilagem. Antes de tudo, né, como a gente é desse... Gente, eu tô parecendo mulher. Hello, baby. Hello, baby. Tô parecendo mulher. Olha isso. Antes de tudo, a gente vai começar... Gente, não. Nós vamos começar. É, eu vou pegar... Eu vou pegar esse paninho aqui, que simplesmente eu comprei esse pano caríssimo. Vem de Paris. Mentira. Eu cortei ele todinho. Cortei ele... Ele é um pano, é tipo um guardanapo, que ele é reutilizável. Você pode fazer tanto lenços umedecidos, como limpar a casa, o que você quiser fazer. Aí eu vou pegar ele e vou molhar com um trem que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Vou molhar com esse trem, que é o Husky. Esse negócio chique aqui, que eu nunca teria dinheiro pra comprar. Eu ganhei. Aí eu balanço, chacoalho. Chacoalhou? Aí eu molho todinho no rosto. Ou no pano. Aí ele vai ficar molhadinho, assim. Aí eu vou passando no meu rosto. Vai gravar eu? Limpando tudinho. Vai gravar eu? Pronto, gente. Rosto limpinho. Não saiu muito pôde, não saiu muito escuro. Isso aí não é muito escuro, não. Aí eu abano. Porque o ventiladorzinho que eu tinha quebrou, aí tem que abanar com a mão, né? Sofrimento é isso. Aí depois ele tá meio úmido e meio seco. Depois de seco, qual o primeiro item que a gente vai, nós vamos testar? Primeiro item que eu vou testar, gente, é esse prime toxic. A gente, nós vamos, eu vou passar, eu, eu, Luan. Vou passar ele no rosto. Vamos ver se vai ficar bom. Eu vou passar ele no rosto pra ver se esse prime é bom, né? Foi de quatro reais, tá, gente? A marca dele é Kerov. Não sei. Porque eu não entendo muito da marca. Kerov, não sei. Aí tá escrito pré-make. Toque seco. Suaviliza imperfeições. Cobertura uniforme. Pele aveludada. Eu vou passar esse trem. Eu quero ver minha pele aveludada. Tá? Vamos passar ele. O que que eu faço? Eu pego ele assim, ó. E pego essa quantidade todinha, já dá pro meu rosto. Aí eu faço assim. Passo aqui. Passo do lado de cá. Onde mais a gente quer que ele fique sequinho. Que é a zona T, que é a testa. Aqui. Como eu sou homem, onde mais que aquela base põe aqui. Um pouquinho nas orelhas. Pra tirar as olheiras. Porque eu tô parecendo um... Anda. Aí eu vou... Espalho ele no rosto. Eu nunca passei, gente, com pincel. Tem pessoas que passam com pincel. Mas eu... Luan nunca passei. Aí eu vou espalhando ele todinho no rosto. Aí eu espero ele secar. Ah, gente. É tipo assim. Coisas baratas. Então a gente não tem nem muito o que esperar, né? Coisas baratas dá nisso. Agora vamos... Esperar ele secar. Você. Somos invencíveis, pode crer. Somos todos juntos. Fedendo o nosso vácuo do dum-dum. Agora, gente, eu vou testar essa base que também custou apenas quatro reais. Eu escolhi da minha cor, porque nem tinha muito da minha cor. Eu não sabia que tinha essa base da minha cor. A mulher falou assim, ah, já que você é amarelo, leva essa. Aí eu falei, então tá bom, daí essa. É da Shines. Aí tem até um diamantezinho, ó. Olha aqui, gente. Tem até um diamantezinho que tem na minha mão, ó. Só que o meu diamante é velho. Aí ela vem toda lacradinha, bonitinha. Só que eu ranquei o lacrezinho daqui. Aí o que que eu faço? Eu pego ela e coloco ela no torso da minha mão. Eu não vou passar muito, porque eu tenho medo dessa base ser toda melequenta. Aí eu passo aqui. 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 Ó, gente, eu passo normal. É porque eu some, né? Então não tem muita pressura. Aí eu também vou estrear, gente, junto com essa base. Essa pure branch, pure branch azul. Gente, uma coisa que eu percebi nessa base. Eu vou chegar bem perto pra vocês verem. Ela é amarelada. Só que ela fica branca. Tipo, eu não sei explicar o que que essa base tem. Olha, conforme você vai espalhando, ela vai ficando branca. Vai ficando parecendo um gaspazinho. Olha aqui, gente. Vocês estão conseguindo ver? Olha como meu rosto tá ficando parecendo o rosto do gaspazinho, ó. Tipo assim... Eu não tô arrastando. Eu tô mais dando batidinha. Só que meu rosto tá ficando com o rosto de gaspazinho. Gente, essa pure branch, ela é maravilhosa. Mas eu não vou espalhar essa base com essa pure branch. Vocês me perdoem. Eu vou usar o meu pincel mesmo. De base. Porque eu... Não vou espalhar. Porque não tá dando pra espalhar esse bagulho, não. Olha, gente. Gente, não sei explicar. Essa base é muito sinistra. Eu vou pegar um espelhinho aqui. Pra ver como eu tô ficando. Porque pra mim que eu tô parecendo um gaspazinho. Agora vocês vão conseguir, tipo, ver a diferença. Olha aqui. O pincel. Eu espalhei, tipo, ela toda. E ela não tem cobertura legal. Fora. Se você for uma pessoa da... Tipo assim, mais escura que eu. Porque no vídeo já apareceu mais branquinho. Que eu não sei o que acontece com a minha pele. Que eu acho que... O meu celular é preconceituoso. Não sei. Aí eu fico, tipo, meio branco. Tá vendo? E eu não sou dessa cor. Eu sou esta cor. Essa é a cor real. Da minha pele. A hora que eu estiver espalhando no pescoço, gente. Vocês já vão ver a diferença. Misericórdia. Olha que susto. Gente, eu tô parecendo um Gaspar. Olha esse pesco... Esse pescoço. Sério. Tá muito esquisito. Eu já... Era pescoçudo. Com essa base eu fiquei mais ainda. Misericórdia. Olha isso. Olha a minha cor. Real. Pra aqui. Olha a diferença. A diferença da tonalidade. Vamos pro corretivo agora. Né? Que eu vou... Hoje eu tô com uma assistente, querida. Não é sempre que eu tenho assistente, não. Mas hoje eu tô com uma assistente. Eu comprei esse corretivo da Keravie também. Que custo me apenas 4 réis. 4 mil réis. Olha. Ah, gente. Não dá pra ver. É dourado, mas não dá pra ver. É corretivo líquido. Tipo assim, eu passei esse corretivo na mão, assim, bem de leve. Bem de leve. Mas ele parece ter, tipo, uma alta cobertura. Não é igual os outros corretivos. Baratinho que você compra. Tipo, de loja, por exemplo. Não tem sempre o baratinho. Aí eu vou testar ele. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar ele aqui, 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 no budode e aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer assim, gente. Eu tô sem espelho, tá? Eu vou no celulômetro. Ai, gente. Que medo. Gente, eu nunca fiz vídeo assim, mano. Tipo, maquiagem testando. Já me maquiei, mas eu fiz um vídeo no canal. E, tipo, não foi esse maqui... Tipo, assim, não foi testando maquiagem. Foi ser maquiando. Tentando maquiagem masculina. É... E antes de você sair do vídeo, gente. Não sair do vídeo. Já vai deixando o seu joia. Comenta aqui embaixo o que você está achando. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo anterior das coisas que eu comprei. Pra vocês estão vendo e sabendo o valor. Eu vou passar o corretivo assim, ó. Eita misericórdia. Ai, misericórdia. Vamos espalhar esses pra ver se espalha mesmo. Porque, olha, tá grudando. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou espalhar um pouco aqui e um pouco no espelho. Tudo bem pra vocês? Tudo bem. Então tá. Vou espalhar um pouco aqui e um pouco no espelho. Gente, é sério. Eu tenho muito medo desse corretivo ser uma merda. Mas, aparentemente, ele não tá sendo uma merda. Mas ele tá manchando. Eu vou terminar de espalhar aqui e vou mostrar pra vocês. Ele mancha. Ele marca muito. Ele marca. Olha. Gente. Depois da base eu fiquei mais gaspazinha ainda. Fazer o quê, né? Pra testar com vocês. Gente, eu não compro muita base, muito pó, muitas coisas. Porque eu não sei o meu tom de pele. Então eu não sou uma pessoa que fica procurando tom de pele, passando na mão, passando no rosto. Eu tenho vergonha. Então a mulher falou, é esse, é esse, é esse. Eu peguei e vim embora. E sabe uma coisa, gente, que eu percebi nesse corretivo? Ele parece cola. Sabe cola bastão? Tipo, como se você tivesse passado aquela cola bastão e você estivesse espalhando ela. É, tipo, quem é drag queen, quem geralmente gosta de esconder a metade da sobrancelha, sabe. Você passa cola e você vai passando a mão. Aí vai dando aquela gastura. É a mesma coisa. Aí eu vou espalhar aqui, ó. Meu, ele é muito ruim pra espalhar. Muito ruim. Não vai dar pra me espalhar com essa beer blend. Tipo, essas beer blend pequenininhas é maravilhosa. Mas não vai dar pra me espalhar com ela. Aparentemente, tipo, você espalhando com... O pincel, ela suaviza. Melhora. Não tô dizendo que, tipo, fica top, mas melhora. A beer blend, eu achei que, tipo, não deu aquela melhorada legal, sabe. Aí, ó. Eu vou espalhar aqui pra vocês verem. E, mano, tá craquelando tudo. Tem que dar um jeito aqui pra não craquelar estranho. Olha. Ixi, tá marcando é tudo. Tá craquelando tudo, gente. E detalhe, você não pode fazer em movimentos circulares. Só batida. E eu fazendo essa batida, eu tô vendo que tá craquelando muito. Muito mesmo. Eu não vou passar nem aqui. Não vou passar. Vou passar só o toque. Porque craquela muito. Muito. Eu vou testar depois essa outra beer blend. Mas essa daqui, tipo, ela é boa. Só que esse corretivo e a base com a beer blend, eles não espalham nada. Mas, tipo, nada mesmo. Aí, agora eu vou passar o pó. Eu quero a bochinha. A outra. Eu vou passar o pó. E vou espalhar o pó. O jeito vai ser espalhar o pó aqui, banana, pra ver que trem dá. Porque... Não confio nisso, não, gente. O meu pó banana é pó facial translúcido da Mahábia. Não sei nem que marca é essa. Não sei nem se veem das Arábias. Aí, gente, eu mergulho a minha beer blend no pó. Aí, ela fica assim, ó. Ó, tá vendo? Ela fica assim. Aí, o que que eu faço? Eu espalho o pó banana. Tipo, bem pra selar mesmo. Até aqui, ó. Aí, pego o outro. Gente, o pó não é testando, viu? O pó é meu, já. Mas eu quero testar essa beer blend no pó. Gente, eu acho, provavelmente, eu tenho alergia desse pó. Toda vez que eu passo esse pó, eu fico com o nariz coçando. Aí, eu passo aqui. E depois, eu vou espalhar. Gente, vocês estão vendo que eu tô parecendo um gaspazinho? Aí, eu vou espalhar o pó assim, ó. Sempre em movimentos circulares. Gente, aparentemente... É, deu uma melhorada, amenizada. Não sei se você vai conseguir ver no vídeo, mas... Deu uma amenizada. Tipo, uma valorizada. Uma melhorada. Aí, pra dar... Tirar essa cara de homem morrido... Eu vou fazer isso, gente. É o seu jeito. Porque, tipo, eu não tenho o teste, tal. Mas... Coisa da base. É, gente. Não consegui espalhar esse contorno. E, na hora que eu tô espalhando, a base tá saindo. Tá saindo tudo. Estranho. Ó, aqui tá bem marcado. Parece que eu levei uma chuletada de uma china lá daqui. E do outro lado também. Parece que fizeram pá na minha cara. Olha isso, mano. Ai, gente. Não dá. Não espalha. E vocês aí, que tá aí na casa de vocês, vocês não conseguem ver, mano. Mas tá tudo craquelado. Tipo, tá tudo craquelado. E aqui tá um calor. Da gota serena. Aí, agora eu vou passar o quê? A máscara de cílios preto, tá? Carave. Isso já pelo nome, você já identifica que o bagulho vai ser ruim. Ai, Jesus. É assim mesmo, gente. O que que eu não faço por vocês? Quando eu fui nessa loja, eu lembrei de vocês. Eu falei, eu vou testar. Porque vai que o povo fica entre enganado. E o negócio não funciona. Eu vou testar essa preta, tá? Que é da Carave. É Max Máscara de Cílios. Porque, gente, eu tenho muito problema com máscara de cílios. Porque toda vez que eu vou passar máscara de cílios no meu olho, mancha tudo aqui. Tipo, dá muito trabalho. Gente, aparentemente, a máscara é boa. Aparentemente. Só que não secou ainda. Geralmente, todas as máscaras que eu uso, ela seca rápido. Tipo assim, não demora. Mas também não seca tão rápido. Mas ela seca mais rápido do que essa. Tipo, essa tá no meu olho, eu tô sentindo pregando, grudando. Se eu fechar meu olho, agora fica todo preto ao redor. Parece aqueles roqueiros chorando. Só que eu vou fazer o quê? Dar o meu truque. Que eu sou desses. O meu truque é o quê, gente? Eu pego esse lápis de olho. Ui! Olha, gente. Manchou. Falando pra vocês. Ai, Jesus. É assim, gente. Testar a maquiagem é isso. Manchou embaixo aqui também. Nossa! Gente, acho melhor deixar até quieto. Olha isso, mano. Deixa eu tentar consertar esse trem com pão. Sujou a minha... Gente... Mas tudo bem. Vou espalhar aqui. Olha que máscara filha da mãe. Nossa! Gente, não saiu, mano. E não secou essa merda. Daí a máscara de cílios comum. Agora eu vou passar a máscara de cílios transparente, mas não vou passar nos cílios. Eu vou passar na sobrancelha. Gente, isso daqui parece... Sabe aquele gel de dor real que você compra na farmácia? Que aí você não tem dinheiro pra comprar aquele gel cola top? Pra deixar seu cabelo super arrepiado e que aí você passa no cabelo e parece que você passou sebo? É isso. Vamos ver. E tipo, ele é bom, mas demora pra secar também. Outra coisa que demora pra secar. Agora, eu vou testar o quê? O que tem pra nós testar a Katnay ainda? Gente, o que mais que tem pra testar? Só tem esses dois? O que mais que eu tenho pra testar? Este, Lip Tint, cor de sangue de ovelha. É batom tinta, gloss tinte hair. Hair? Tem certeza? Não é de boca, não? Oxi. Pra mim que era de boca. Aí vem falar com o hair. Acertei. Vai, vou colocar aqui pra ver. Gente, eu tenho... Tô com dois machucados. Um. Dois. Provavelmente, o os machucado vai ficar mais escuro do que o restante. Eu tava pesquisando como que se passa esse trem. Por quê? Porque tem uma gastura de pincel na boca. Aí eu vi a menina fazendo assim, ó. Não sei se vocês fazem assim também. Me fala como que se passa seu Lip Tint. Eu vi a menina fazendo assim, ó. Deu certo, não? Mano, não deu certo. Ai, Jesus. Só faço cagada. Não pegou no berço de cima. Deixa eu passar no berço de cima aqui. Não pegou no berço de cima, não. Gente, eu acho que eu tenho um problema gravíssimo com esse berço de cima que não pegou, não. Olha. Fiquei com o berço de Angelina Jullet. Aí agora o que que eu vou passar? Vou passar... Esse... Vamos ver, gente. Se pelo menos esse gloss da Kerouvi é bom. Pelo menos o gloss... Vamos ver se pelo menos o gloss é bom. Que é o último item pra testar. Porque não tem mais. É... Ah, o gloss eu posso passar sem espelho. Gente... Eu fiquei parecendo uma mulher. Eu tô literalmente parecendo uma mulher. Parece que eu levei dois tapas na bochecha. A minha boca tá parecendo que eu chupi açaí. O meu zóio tá parecendo que eu tava chorando. E, gente, por incrível que pareça, o gloss foi a única coisa que se salvou. Olha isso daqui. Olha... Não, pera aí. Produção para tudo. Gente, olha isso. Não secou essa merda. Olha, eu vou falar um resumo de tudo, gente. Se compensa ou não vocês comprarem. Eu não vou mentir pra vocês. Eu vou falar realmente se vai compensar ou não vocês comprarem. E o que vai compensar vocês comprarem. Essa base, se você quer, tipo, uma base com toque leve, sem toque. Sabe? Aquela aparênciazinha assim. Ah, eu passei uma basezinha de leve, tal, 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 tal. Quase cai. Compensa você comprar ela. Tipo assim, na necessidade. Ah, a base tá 15, quanto? Mas só tem 4. Compensa. O corretivo, eu não aconselho muito você comprar, porque você vai tirar toda a sua base. Você vai perder seu tempo se maquiando. Essa máscara de cílios. Compensa. Você comprar. Se você passar ela de manhã pra sair à noite. Porque ainda tô molhado. Compensa. Pra você sair à noite, pra passar de manhã, na hora que você acordar pra sair à noite. Compensa. Vamos na máscara preta de cílios. Essa máscara compensa, gente? Compensa. Só que é assim. É você passar essa máscara de cílios no teu zóio, tacar o ventilador na cara. Pra ver se esse trem seca. E ficar... Colocar... Sabe... Palito de fósforo? Colocar palito de fósforo assim. Senão fechar o olho. Porque, gente, vai ser você fechou o olho, você vai borrar aqui em cima, você vai borrar tudo. E detalhe, toda vez que a gente vai passar rímel, todas as mulheres vão passar rímel, sempre acontece do... Atchim! Fecha os olhos. Vai ficar preto! Gente, vai ficar horrível. Outra coisa que compensa ou não comprar, esse gloss. Esse gloss compensa, sim, você comprar. Compensa. Porque foi uma das melhores coisas que eu testei desses, o gloss. O lip tint compensa também, que por R$4,00, tá super barato, super, tipo... Super barato mesmo. Tipo, o lip tint compensa, realmente. Ó. Ele deixa a sua boca parecendo que você achou a sair. Mas compensa, pô Vamos para as Brewery Brands Teve uma, gente, que eu não testei Mas eu não testei porque eu não tenho base escura Pra fazer o contorno com ela Então eu não ia usar ela só na base Ia usar as duas na mesma base Que foi essa daqui Que essa daqui é daqui, eu acho, não sei Ela é boa, ó, ela é muito macia Ela é muito maleável, ela é pequenininha e tal Aqui também, que É pra pó e contorno Ah, eu gostei Dela, mas só pra pó e contorno Nada líquido, só pó Porque eu acho que coisa líquida Ela apodrece, não sei explicar, ela é muito vagabundinha Sabe, ó Parece buchinha de lava-louça E a outra Mini Brewery Brands Essas daqui Eu também não testei Mas a que eu testei rosa, que é essa daqui pequenininha, gente Super compensa Também pra você comprar, porque vem o kit Com as minis Brewery Brands E tem a Brewery Brands Maior, que é A... Vem esse kit aqui, né Que tem o vídeo Só que essa Brewery Brands Rosa, eu vou ficar devendo pra vocês Porque ou eu testava a rosa Ou eu testava a azul Entendeu? Mas assim, gente, atualizando de tudo Se você quer pagar barato Com pouca qualidade, você paga Entendeu? Igual eu tô falando no vídeo Tem coisas que compensam E tem coisas que não compensam Então eu não vou mentir pra vocês Eu vou chegar e falar assim Não, compra a base que é ótima Compre o corretivo que é ótimo Compre a suíça que é ótima Não adianta Não adianta eu falar De uma má qualidade do negócio Posso ser que essa marca seja boa Produtos mais superiores Posso ser, não sei Eu não tô julgando a marca Tô julgando o produto em si Posso ser Igual o gloss compensou E é da Carol também E o restante não compensou E é da mesma marca Então o... O gloss compensou Então é assim Não podemos julgar Só a gente testando pra saber E como eu já falei pra vocês Tipo, resume tudo Que presta ou que não presta O que dá pra você comprar O que não dá Vocês já vão ter a base E não vão se enganar Comprando as coisas, entendeu? E é isso, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir Compartilhar com os amigos Se inscreva no canal Se inscreva no canal É canal Se inscreva no canal Não se esqueça, gente De ativar o sininho Pra vocês não perderem as notificações Porque eu sei que tem inscritos Que não tá ativando o sininho E não tá chegando a notificação Do meu vídeo Porque cada dia mais O meu vídeo tá diminuindo A visualização Tá? Então faça aí essa forcinha, gente Pra me ajudar a crescer no canal Porque Eu vou trazer milhares e milhares E milhares de conteúdo Pra vocês E eu espero muito que gostem Foi esse o vídeo de hoje De hoje Gente, eu tô errando as palavras todinha Hoje eu tô meio aéreo Um beijo enorme Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Obrigado.